De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte, eu convoco agora ele, jornalista das seis Copas do Mundo, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, alô, torcida Piau. E essa manhã, a grande final da Libertadores da América no Maracanã, Palmeiras e Santos. E os dois times estarão praticamente com força total. O técnico Cuca, da equipe Santista, tem o time que ele desejava colocar em campo. Então, encerrou os treinamentos. As figuras consideradas principais da equipe do momento são o Soteudo, que é um venezuelano que joga muita bola, e Marinho, dois jogadores perigosos que estão decidindo, marcando gols atrás de gols pela equipe do Santos. E o técnico do time Palmeiras, que é o Suabel Ferreira, tem também força total na equipe chamada do Parque Antártica. Luiz Adriano é um atacante goleador. Rony também está em boa forma. Não há nenhuma dúvida. Teremos uma partida sensacional no Maracanã. Havendo empate, prorrogação. Continuando o empate, pênaltis. E muito dinheiro na jogada. O campeão vai receber, sabem quanto? Pela conquista, 80 milhões de reais. 80 milhões de reais só pelo título. Mais aquelas fases de classificação que rendem muito dinheiro também. O vice-campeão levará 32 milhões de reais. Então é um confronto realmente extraordinário, que a torcida piauiense vai acompanhar na TV Cidade Verde, o SBT Transmite para todo o Brasil, e também na Rádio Cidade Verde, a partir das 4h30 da tarde de amanhã.